Hoje em dia, tem muita gente que gosta de se desconectar de vez em quando, desligar no mundo digital. Mas há outros que fazem questão de estar online o tempo todo e não poupam esforços nem aparelhos para registrar todos os segundos do dia. Nós fomos conferir como é a rotina de um hiperconectado. O minúsculo fone de ouvido de última geração soa uma música leve e tranquila. É hora de acordar. No primeiro ato do dia, ainda antes de espreguiçar, claro, o Camilo, assim como tantos de nós, checa as últimas notificações no smartphone. E se você se considera uma pessoa assim super conectada por fazer o mesmo toda manhã, prepare-se para conhecer um cara que, quando o assunto é saúde e tecnologia, vai ao extremo. São literalmente 24 horas por dia monitorando muito mais que seus passos. Praticamente todas as suas ações, do sono ao suspiro mais profundo. A última vez que a filhinha do Camilo viu ele andando assim pela casa, brincou dizendo que o papai parecia um robô. Fora da cama, mas sempre conectado, ele segue uma rotina diária que incorpora o uso de diferentes tecnologias para capturar dados sobre o seu corpo em busca de uma vida mais saudável. Os óculos de cromoterapia, uma espécie de banho de luz, servem para deixá-lo mais alerta. Ao perceber o aumento da luminosidade, o cérebro entende que é hora de despertar e automaticamente reduz a produção da melatonina, o hormônio do sono. Bom dia! Antes de sentar para o café da manhã, uma passadinha em uma balança toda high-tech que se conecta ao smartphone via Bluetooth, indica desde a quantidade de água no corpo do usuário até a idade corporal aproximada da pessoa através de cálculos feitos por um algoritmo específico. A primeira coleta de dados do dia. Ela vai me calcular o meu peso, massa corpórea, índice de gordura, enfim, ela traz uma série de informações e todos esses dados, além, lógico, da quantidade do meu sono, vão para o meu celular para eu poder entender como é que estão as minhas informações aí para começar o meu dia. O dia está só começando. Para amenizar e dar conta da pressão, do trabalho e da correria cotidiana, nada melhor que uma rápida meditação. Até aí, a tecnologia ajuda. Com esse gadget na cabeça, o dispositivo lê a atividade cerebral do Camilo em tempo real e, através dos fones de ouvido, o guia para uma meditação mais profunda e eficaz de acordo com o seu estado naquele momento. Ele tem um aplicativo, obviamente ele é conectado com o aplicativo, você usa ele com fone de ouvido e aí você tem alguns temas que você escolhe. Então, por exemplo, você escolhe uma praia, então vamos ver a praia, você medita durante um período, né? E, obviamente, quando ele vai vendo que a sua tensão cerebral começa a ficar mais agitada, ele começa a alterar o ritmo da música que está tocando lá atrás. Então, com isso, você começa a perceber que começa a haver um ruído, começa a perceber que tem um barulho no fundo, é por conta da tua atividade cerebral. E é notório, quando você, então, passa a ficar um pouco com o estado um pouco mais calmo ou tirar um pouco aquele pensamento que você estava tendo muito acelerado durante a meditação, você fica mais tranquilo. No café da manhã, já bem acordado pela luz e tranquilo depois da meditação guiada pela tecnologia, o Camilo continua somando dados. A partir de agora, a quantidade de calorias ingeridas durante o dia começa a ser calculada. Melhor, sem precisar pesar ou anotar nada que foi consumido. Alguns apps até oferecem uma ferramenta legal de controle, mas é preciso registrar tudo o tempo todo. Em mais uma das suas apostas, o nosso senhor Gadgets está testando essa nova pulseira que usa sensores de condução da pele para estimar a quantidade de calorias ingeridas em cada refeição. Os dados vão preenchendo os gráficos do aplicativo da pulseira ao longo do dia. O próprio Camilo ainda não considera a solução muito precisa, mas concorda que é muito melhor do que ter que ficar anotando tudo o que come. Hora de queimar calorias. Tudo sob controle. Na hora da corrida, seu esporte favorito, um chip em cada tênis para medir o tempo de contato do pé com o solo, a inclinação do corpo, a largura e frequência das passadas e toda a eficiência da corrida. O relógio tem GPS embutido, mas quando é usado assim na esteira, serve como monitor cardíaco durante a atividade. Ah, e não é só isso não. A garrafinha d'água dele também tem conexão Bluetooth e marca a quantidade consumida por dia em um gráfico muito bacana. Nos dias de provas de corrida, o Camilo vai mais no estilo cyborg. Dá só uma olhada nesses óculos aí. Ele tem um GPS e um visor integrado onde eu consigo ter a informação minuto, assim, segundo a minuto não, mas segundo a segundo de como é que está o meu batimento cardíaco, como é que está o meu power, como é que está, quando eu já estou de distância, qual que está o meu pace, a minha velocidade, enfim, ele me dá toda a informação em tempo real na ponta do meu olho ali. Durante o dia, seja onde estiver, além do smartphone, o Camilo continua com sensores acoplados ao corpo. Além de tudo que já marca o relógio, ele usa este sensor de movimento para avaliação da postura. Se ficar desajeitado por um tempo prolongado, o dispositivo vibra para alertar que é hora de se recompor. No final, o aplicativo soma as informações de quanto tempo o usuário atingiu em uma postura mais próxima do ideal. Esse outro gadget bonitinho aqui, que parece uma pedra, monitora o ritmo da respiração do Camilo. Sim, sim, até isso. Ele é interessante que não serve somente para você medir isso, mas também para medir muitas vezes até o seu nível de estresse. Então, obviamente, que você está num ritmo um pouco mais acelerado, ele te avisa, assim como esse outro, ele também te avisa e vai falar, opa, é melhor você tranquilizar um pouco, porque você está em estresse. A paixão por dados e por um controle maior do seu corpo em busca de uma vida mais saudável colocou o Camilo dentro de um movimento mundial maior, o da auto-quantificação. Em resumo, isso que ele faz o tempo todo, o uso de dispositivos para rastrear sua atividade física, a ingestão calórica, a qualidade do sono, postura, respiração e tudo mais que possa estar envolvido com o seu bem-estar pessoal. A maioria desses gadgets e aplicativos são compatíveis entre si e podem ser compilados em uma central de saúde no smartphone. Interessante é pensar que dados por dados não resolvem nada, claro. É preciso ter atitude e usar a informação para tomar decisões, se é que alguém quer mudar alguma coisa, né? Muito disso daqui está relacionado a hábitos, a mudança de hábitos. Eu faço uso desses gadgets, desses aparelhos, porque eu gosto de dados. Então, com isso, eu consigo entender o que esses dados estão me dizendo e transformar e mudar os meus hábitos no meu dia a dia. Essa é a principal ideia. Esse movimento cada vez maior de auto-quantificação está criando um banco de dados mundial e bastante interessante que é analisado com otimismo em projetos de aplicações na medicina. Algumas ideias seriam, por exemplo, prever padrões de saúde ou contribuir para estudos genômicos. Mas por aqui, já é hora do Camilo voltar para a cama novamente. Na cabeceira, este pequeno monitor com sensores de som e movimento vão monitorar a quantidade e qualidade da noite de sono de nosso amigo. E lembra dos pequenos e modernos fones de ouvido que o despertaram? Pois é, durante a noite, eles possuem uma tecnologia para eliminar ruídos e até o ronco do companheiro para um descanso mais profundo. É isso aí, Camilo. Boa noite. É hora de descansar e desconectar. Não, desconectar, nesse caso, não. Boa noite. 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 Boa noite.